Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de looks com sapato de couro e camurça. Existem vários sapatos de couro e camurça, eu não vou ficar falando de cada um deles de detalhe e tal, mas os mais conhecidos são o Oxford, o Derby, o Broggy, o Monk e o Mocassim. Eles vão aparecer aqui durante o vídeo, mas eu não vou ficar falando detalhadamente deles. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo falando detalhadamente cada sapato, você deixa aqui nos comentários que eu falo de cada um, a diferença. Ou um específico, igual o vídeo de botas. Aliás, se você não viu o vídeo de como usar botas, vai estar aqui em cima. E aí vocês me pediram para fazer um vídeo falando só da bota da Chelsea Boot. E aí eu fiz um vídeo falando só da Chelsea Boot. Está aqui em cima também. Então, hoje o estilo do vídeo era o mesmo esquema. Vou falar sobre looks com sapato de couro e camurça e aí esses vão aparecer aí no meio. E aí se você curtir algum deles ou quiser que eu faça um vídeo falando de todos vocês, deixa aqui nos comentários que aí eu faço esse vídeo aqui. E se você curte conteúdo de moda masculina, cara, se inscreve aqui no canal agora porque você está no lugar certo. Então, é só você clicar no botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se que é de graça e não paga nada. E já ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Beleza? E eu separei aqui quatro opções de estilo, de ocasião, enfim, de situações que você pode usar ou alguma peça de roupa que você pode usar ou sapato de camurça ou de couro que fica maneiro. Cara, começar falando com camisa de malha. Cara, sapato com camisa de malha fica muito maneiro porque ele tira aquele seu ar mais esportivo que já te dá um estilo mais refinado, um estilo mais casual e fica muito irado. Cara, você pode ver, ó, essa calça aqui já tem um corte mais de alfaiataria e aí a camisa de malha. Cara, com esse sapato de camurça ficou irado. A outra opção é aí, né, quase um all black. Aliás, já saiu um vídeo sobre o all black aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada. Mas esse aqui não é um all black, né, porque o sapato dele não é preto. Então esse aqui é quase um all black. E aí ele tá com derby, cara, muito maneiro aí, creme. Ah, na foto não dá pra ver direito, mas me parece que é de camurça. E aí com esse solado preto ficou muito estiloso, ficou muito irado. E aí o cara já tá cheio de acessório ali. Pra você ver que o sapato não quer dizer, ah, tá muito alinhado, tá muito certinho e tal. Gente, não é isso. Desconstrói isso na sua mente, cara. Sapato é muito maneiro e dá pra você usar. Você vê aqui, ó, o cara tá cheio de acessório e, cara, no dia a dia e tá muito maneiro. Então pode apostar no sapato, nos looks mais casuais, mais no dia a dia que fica legal. E dá uma olhada nessa referência. O cara tá com uma calça de alfaiataria, uma camisa de malha simples. Ele dobrou a manga, que aí já quebra aquele estilo. E ele tá com um brogue, cara, muito maneiro. E aí essa calça que ele tá de alfaiataria é uma calça mais curta, uma calça cropped. Cara, ficou muito maneiro, ficou muito irado. Ele tá com relógio, tá com anel. Então já desconstrói isso aí na tua mente. Vamos começar o vídeo desconstruindo. Que sapato é coisa de ficar muito arrumado, muito certinho, engomadinho. Não é isso, cara. Vai depender do todo estilo, todo look ali que tu vai montar. E uma outra forma de usar é com camisa de manga. Fica muito maneiro, fica muito estiloso. E aí, ó, essa referência tá... Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Você usar a camisa de manga e você puxar um pouco, deixar ali o seu antebraço, a amostra. Cara, isso fica muito maneiro. Isso dá um ar mais acessível. Fora que, vou repetir aqui, porque eu não sei, né? De repente você tá chegando aqui no canal agora e você ainda não me ouviu falando isso. Mas, cara, você deixar o pulso e tornozelo a amostra, isso te dá a sensação de que tu é mais magro. Então, né, se você não tá muito satisfeito ali com a balança, com o espelho, tá afim de parecer mais magro, coloca uma camisa de manga comprida e aí já puxa um pouquinho e deixa o seu antebraço, a amostra, que fica muito maneiro. E esse look aqui, ele botou um sapato que, cara, ficou muito maneiro, tá muito irado. A outra opção é essa daí, né? Já é mais dia a dia, você vê que ele tá com a calça de estroide, tá com a calça dobrada. Tá ali com um sapato de camurça maneiríssimo. Ele já tá com essa camisa mais aberta, mais despojado. Cara, esse estilo ficou muito irado pro dia a dia. Então, tá aí uma opção de sapato pra você usar no dia a dia de uma forma bem estilosa, bem, sabe, bem confortável. E como a gente já tá no outono, chegando no inverno com uma camisa de moletom, pra você ver, ó, é um look maneiríssimo. E provavelmente a maioria da galera iria colocar esse look aqui com um tênis. E olha como que ele fica maneiro com o sapato, ele tá com um brogue aqui, muito irado. É uma calça jeans, no estilo de estroide, tá ali com uma sobreposição, com a camisa de moletom. E tá com um sapato, não tá com um tênis. Olha como que você bate o olho e já te dá um ar totalmente diferente. Terceira opção são os looks pra você sair à noite. Então, bora ver looks aí pra você ir num restaurante, você ir na balada. E aí você pode ir com um sapato, você não precisa ficar indo sempre de tênis. E essa opção aqui com jeans, olha como que fica maneiro. Ele tá aqui, todo de jeans, tá com uma sobreposição, tá com uma camisa ali por baixo, parece ser uma camisa de lã. E aí ele tá com um mocassin de camurça, muito maneiro. Tá usando a calça dobrada e ele tá com uma meia por baixo. Ficou muito maneiro, o look tá muito estiloso. E esse look dá pra você sair à noite com ele, pra um restaurante, pra uma balada. O próximo look é esse daqui, cara. E aí ele já não tá com a calça dobrada, essa calça já é uma calça cropped, que é uma calça mais curta. E ele tá usando sem meia e ele tá com berbe, quase um all black. Colocou uma blusa branca por baixo, colocou uma jaqueta, já deu um destaque maior ali pra camisa e tal, pro look. Muito irado, dá pra você ir tranquilamente sair à noite nesse estilo. Inverno tá chegando, não tem como, inverno chega, camisa xadrez chega junto. Então, tá aí e ele tá com um sapato de camurça maneiríssimo. Cara, esse estilo aqui tá muito irado. Você dá pra ir pra balada, dá pra ir pra restaurante e é uma opção pra você sair do óbvio, do tênis. Sai do tênis um pouquinho e vai pro sapato. Você vai ver, é irado, vai ficar maneiro e dá um ar diferente. Você vai ficar com uma, sabe, uma postura diferente. Outra opção é esse monocromático. Pra mim aqui tá parecendo como um azul, como um azul escuro. Não parece preto, mas um azul escuro. E ele tá com um mocassim irado. Cara, esse look aqui tá muito estiloso, tá uma parada, sabe, meio europeu. Mas tá maneiro, cara, é legal. E aí ele tá com a camisa por dentro da calça. Já falei sobre camisa de malha por dentro da calça. Se ainda tiver espaço pra card, vai tá aqui em cima. Se não, é só você procurar aqui nos vídeos. Quarta opção, sapato com jeans. E aí pode ser calça jeans, pode ser camisa jeans, pode ser jaqueta jeans. Fica muito maneiro. Antes disso, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aí. E dá uma olhada nessa opção. Ele tá com uma calça de sarja e ele tá com uma camisa ou uma jaqueta. Dá pra ver direito, eu não consegui entender. Mas eu acho que é uma camisa jeans aberta. Ou uma jaqueta jeans aberta. Não sei. Mas, cara, tá muito maneiro. E ficou muito irado. E aí ele tá usando de novo, né? Com meia, ele tá dobrada a calça e ele tá usando com meia. Fica muito maneiro, cara. Dá uma olhada nesse estilo. Olha pra ele, ele tá com sapato e vê se ele tá com cara de engomadinho, de todo certinho. Não tá. Então, já deu pra desconstruir, né? Esse vídeo eu consigo desconstruir na sua mente que sapato é coisa de gente arrumadinha. E que não é pra você que gosta de um estilo mais, sabe? Mais estilo. Não. E o sapato é pra você também. Dá uma olhada como que fica maneiro uma calça jeans ou cropped ou dobrada sem meia e com sapato. Fica muito irado. E você pode colocar tanto uma jaqueta jeans ou uma camisa jeans. Não faz diferença. E ela já tira completamente aquele ar esportivo do seu look. E de todas as referências que eu peguei pra esse vídeo, essa pra mim é a mais irada. Cara, ele tá com uma calça jeans destroyed, que ela é cropped, tá com um sapato, uma blusa de moletom, que é oversize, e aí ele tá com uma jaqueta por cima. Cara, esse look fecha esse vídeo com chave de ouro e pra desconstruir de vez na sua mente que dá pra você usar sapato sem ficar no estilo muito arrumadinho. E se você curtiu esse vídeo, pega esse link e manda pros seus amigos, pra você que faz parte da lista de transmissão do WhatsApp. Pega esse link e manda pra galera aí na sua agenda. Se você não faz parte da lista de transmissão do WhatsApp, vai aqui na descrição do vídeo, ali tem dizendo como você faz pra participar. E aí você vai ficar por dentro de todo o conteúdo de moda masculina através da lista de transmissão lá no seu celular. E é isso aí. A gente se vê por aqui no Instagram ou qualquer outra rede social aí. Valeu? Tchau! Você quer dar oi, pessoal? Quer dar oi? Só que se você não levantar, as pessoas não te veem. Ele não tá querendo dar oi, não. Você vai conseguir. Meu celular, um, dois, três, um, dois, três, e... Sem derrubar meu celular. Um, dois, três, e... Oi! Olha lá, ó. Agora as pessoas conseguem te ver, looky. Você fica me perturbando aqui durante as gravações. Caraca, eu tô me enchendo pelo. Meu Deus. Você sempre faz isso, né?